Para o caralho Vai devagarinho Para o caralho Tu não estás sozinho Para o caralho Sai do emprego, vou para o caralho Sai do emprego, vou para o caralho Sai do emprego, vou para o caralho Grava-me o dinheiro, isso não é porreiro Grava-me o dinheiro, isso não é porreiro Querem vir ou para o caralho, foda-se merda, foda-se caralho Vão para o caralho Vão para o caralho Vão para o caralho Vão para o caralho Montaram-me já, estava estacionado Montaram-me já, estava estacionado Indevidamente, eu fui rebusado Foi lá para montar, trataram-me como o gado Foi lá para montar, trataram-me como o gado Indevidamente, eu fui rebusado Vão para o caralho Óh, olha o caralho Torre engraca Vão para o caralho, pra corna da força, mãe O que me pariu, pra corna, estou tranquilo Chupa o caralho, vão Vão, vã, vã 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 Vão para o caralho, 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 vã Obrigado.